Beleza excepcional distribuída em uma área de 155 mil hectares, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses agora é uma das oito áreas do Brasil que ostenta o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Esse título é concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e a decisão foi anunciada em Nova Delhi, na Índia, durante reunião do Comitê do Patrimônio Mundial. Eles fizeram uma análise dos projetos, foram ao Maranhão e agora aqui em Nova Delhi estão nos apresentando o resultado. Agora o Lençóis Maranhenses não é mais só de Barreirinhas, é do município de Santo Amaro, Primeira Cruz e Humberto de Campos. Agora o Lençóis Maranhenses é do mundo, nós temos que cuidar ainda mais, com muita responsabilidade, preservando o meio ambiente, com sustentabilidade, para que a gente possa manter esse patrimônio bonito e preservado. Esse imenso campo de dunas intercaladas com lagoas de água doce, um ambiente moldado pelo vento e único no mundo, foi o que fez a região ser reconhecida como patrimônio da humanidade. O processo de candidatura foi realizado pelo governo federal, em parceria com o governo do Maranhão, os municípios de Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz, além de comunidades que vivem na região. Sem dúvida nenhuma, isso vai nos proporcionar maior visibilidade mundial, isso vai nos proporcionar um atrativo turístico de maior força, de maior potência e agora nós temos um incremento a mais para fazer com que mais brasileiros e mais turistas estrangeiros venham visitar o Maranhão, Barreirinha, Atins, o Rio Preguiça e os incontáveis e incomparáveis encantos dessa terra maravilhosa, além da culinária e da grande hospitalidade do povo maranhense. E a beleza estonteante desse parque também guarda cerca de 133 espécies de plantas, 112 de aves e pelo menos 42 espécies de répteis. O relatório aprovado pelo comitê destacou o arcabouço legal e institucional que garante a proteção permanente do parque. O título de patrimônio mundial é dado a lugares cuja relevância natural ou cultural, segundo a Unesco, ultrapassa fronteiras nacionais e tem importância para toda a humanidade.